E eu vou começar por Osasco. Osasco não tem AMI. Olha, mas Osasco tem hospital estadual e tem várias ações da saúde aqui na cidade de Osasco. Você sabe que, depois da Covid, o governo de São Paulo tem feito uma reorganização no seu sistema de saúde. Somos o único estado do Brasil que temos, por exemplo, 103 hospitais estaduais. Estamos construindo um grande hospital regional aqui na região, ali na divisa de Barueri com Carapicuíba. Temos outros equipamentos no interior. Mas, além da construção de novos hospitais, nós estamos preocupados em realinhar o nosso sistema atual. E os AMIs, por exemplo, existentes, muitos deles se tornarão em AMIs oncológicos, para que a gente tenha serviços de combate ao câncer em todo o estado de São Paulo. Muitos AMIs já existentes vão se transformar em AMIs cirúrgicos. E não necessariamente a abertura de um novo equipamento vai significar mais atendimento à população. Nós precisamos potencializar os equipamentos existentes e podemos também incluir a telemedicina como o futuro da saúde pública de São Paulo. Nós já temos feito isso ali em alguns hospitais da Zona Norte da capital. E a Grande São Paulo é prioridade em relação a essa nova saúde de São Paulo. E a Grande São Paulo é prioridade em relação a essa nova saúde da Zona Norte 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 da Zona Norte. E aí